Senhor Pedro, sofrendo com dores renais, encontrou a SPX Clínica em um anúncio. Buscou ajuda especializada de um urologista na clínica e recebeu tratamento. Se você precisa de um urologista, faça como o Senhor Pedro. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 75 47 25 78. Pensou em saúde? Pensou em SPX Clínica? Pensou em SPX Clínica?